Em relação a um terceiro, salário, ou gratificação de Natal, julgue o item a seguir. A gratificação corresponderá a um dozeavos da remuneração devida em dezembro, por mês, de serviço do ano correspondente, sendo que a fração igual ou superior a quatorze dias de trabalho será ravida como mês integral. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1º. Parágrafo 1º. A gratificação corresponderá a um dozeavos-avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente. Parágrafo 2º. A fração igual ou superior a quinze dias de trabalho será ravida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º.